Tudo bem pessoal? Hoje eu estou aqui em Canela, vim mostrar essa casa para vocês. A casa tem cinco dormitórios e eu vou começar mostrando aqui pela lateral, porque na verdade ela tem duas entradas de carro, tá? Então, vou mostrar primeiro esse lado aqui. Então, ó, aqui cabe dois carros ali, cobertos, e dois carros aqui na rampa, tá? Então, vou mostrar por esse ângulo primeiro. Depois ali dentro eu vou mostrar certinho para vocês todos os detalhes, tá? Então, nós vamos fazer um tour aqui pela lateral da casa. Bem ali na frente já é o centro ali comercial daqui de Canela. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho do entorno dessa casa. E agora aqui também, desse outro lado, nós temos mais uma garagem. A garagem coberta e dá para você pôr mais um carro aqui na rampa, que eu também vou mostrar para vocês depois lá dentro, aqui, tá? Então, tem uma garagem coberta e a rampa aqui. Bom, vamos agora começar a altura aqui pela casa. Logo aqui na parte de fora, nós temos toda uma jardinagem aqui que eu vou mostrar para vocês. E aqui na parte interna, logo aqui na entrada, nós temos esse espaço aqui. Muito utilizado aqui no Rio Grande do Sul, só coloca aqui para pôr casacos, sapatos, uma recepção. Aqui pode ser um quarto, mas pode ser também um home office, né? Dá para você fazer um escritório aqui, porque ele fica bem do lado aqui da casa, num lugar mais privativo. E tem esse banheiro aqui de apoio. Então, caso você tenha um escritório, dá até para fechar ali e você utilizar esse espaço aqui, ó, para o seu negócio. Aí, aqui nós temos a sala de estar com lareira. Então, aqui tem a lareira. Aqui, espaço para você poder colocar a TV. Sala de jantar. Depois eu vou mostrar para vocês certinho aqui a parte ali de baixo. Mais uma cozinha, nós estamos filmando agora as duas e meia. A cozinha, ela tem uma saída aqui, que eu vou mostrar. Você vai ali para baixo, onde é o pátio, onde tem ali os varais, né? E aqui nessa parte superior, além daquele home office que você poderia fazer escritório, então pode ser um dormitório. E aqui nós temos mais três. Então, nós temos esse banheiro, que ele é de apoio para esse quarto aqui, ó, que é sem suíte. Nós temos agora essa suíte. Olha a posição solar dessa casa. Fantástica a posição solar dessa casa. Então, aqui, ó, só para vocês dar uma olhada aqui na vista. E aqui, nós temos a suíte master. Essa suíte master, ela tem, além dessa sacada, também, ó, olha a vista aqui, né? Ela tem o closet. E tem uma banheira aqui, ó. Aqui no clã fica a ducha. Espaço da ducha. E agora eu vou mostrar para vocês a parte de baixo da casa. Então, aqui, teoricamente, nós teríamos quatro quartos. Aqui, ó, olha que interessante. Até pode fechar aqui também com vidro. Está vendo que é o vidro aqui, ó? Você fecha aqui. E aqui embaixo, nós temos alguns detalhes bem interessantes, tá? A casa, falta ainda fazer a parte de pintura e alguns arremates, né? Como você pode perceber. Mas aqui, aquela garagem frontal que eu mostrei para vocês, coberta. Aí, nós temos aqui esse quarto. Então, já está aqui, ó. Todo o armário aqui. E aqui, nós temos mais esse quarto. Com armário também. Esse banheiro. Dá para você perceber que dá até para alugar, né? Em duas partes. Porque aqui, ó, é o gourmet. Mas aqui daria tranquilamente para fazer uma sala de estar, sala de jantar. Porque nós temos uma cozinha aqui, ó. Então, nós temos toda essa cozinha aqui. Vou mostrar para vocês aqui por outro ângulo. Olha que legal. A lavanderia fica aqui. E aqui, a parte do pátio. Então, aqui onde está o varal. Aqui, nós temos as partes. Aqui não liga, tá? Está meio bagunçado, mas é normal, tá? As partes dos bujolos de gás para aquecimento. E para os chuveiros. E aqui, aquela outro lado que eu mostrei para vocês, que tinha as garagens ali. Então, nós temos, nessa garagem coberta, nós temos churrasqueira aqui dentro. O pessoal utiliza muitos espaços aqui para poder fazer festa, tá? Tem uma pia aqui. Aqui um banheiro. E tranquilamente que cabem quatro carros, tá? Então, aqui, vou mostrar para o outro ângulo. A casa. Espero que vocês gostaram. Essa casa está com um valor muito bom. E eu espero estar agendando aqui uma visita com vocês. Um grande abraço. Sucesso a todos.